Deixei meu marido por meu amante, e agora meu amante está me traindo. Eu não sei se este é o melhor lugar para contar isso, mas não consigo me controlar. Tenho 37 anos, sou mulher, casada agora com meu ex-amante, um homem de 40 anos. Nós nos tornamos legítimos, deixei meu marido pelo amante. Ficamos casados por 4 anos, juntos por 5. Meu ex-marido tinha um emprego exigente, o que basicamente me levou a ter um caso. Além da cama, ele era o melhor. Tudo nele era incrível, ajudava em casa, saíamos para encontros uma vez por mês. Eu conheci meu amante, vamos chamá-lo de Jay, quando tinha 31 anos, e começamos a ter um caso 7 meses depois. Foi inesperado, fiquei encantada com o charme dele, temos uma química incrível. As coisas mudaram muito depois que nos casamos, você pode dizer que o karma nos atingiu. Os primeiros 2 anos foram fáceis, como um sonho. Foi ótimo, vivíamos com o dinheiro que ganhei do meu ex-marido e também trabalhávamos. Mas 2020 foi um ano difícil para nós. Ele trabalhava pouco, então eu era a principal provedora da família. Trabalhei em dois empregos e mal sobrevivemos à pandemia, se não fosse pelos meus pais nos ajudarem. Não mudou muito, tive que vender a casa e o carro, que pertenciam ao meu ex-marido, para nos mudarmos para um lugar mais barato e economizar algum dinheiro para iniciar um negócio. Foi por isso que estamos melhores agora do que antes. Quatro meses atrás, descobri que Jay estava retirando dinheiro das minhas contas, quando o confrontei, ele me tratou mal verbalmente e disse que não confiava em mim, porque traí meu ex-marido. Jay estava solteiro enquanto eu era casada, e ele tinha o direito de guardar algum dinheiro para si mesmo. Jay não ajuda mais em casa, só joga videogame, sai com os amigos, e recentemente, descobri que ele está me traindo com uma garçonete. Isso me abalou profundamente, não sei o que fazer, não podemos pagar um divórcio e tudo o que tínhamos está desmoronando. A vida para nós piorou muito, está ainda pior do que era com meu ex-marido. Jay recentemente saiu do emprego, e estou lutando para sobreviver. Eu e meu ex-marido temos uma filha de 12 anos juntos, ela me diz que o pai está indo muito bem, eles foram recentemente de férias para Veneza. Não sei porquê, mas isso dói. Percebi que nunca dei a ele um encerramento, ele sabe que o traí, contei tudo a ele honestamente, o divórcio foi fácil, concordamos que ele teria a guarda primária da nossa filha e eu ficaria com a casa e o carro, e ficaria 5 dias por mês com nossa filha. Agora, não consigo parar de pensar nele, não sei se é por culpa, amor, coração partido ou se só quero ter um caso com ele, só penso nele o tempo todo agora. Devo entrar em contato com ele? Ele nunca me procura, exceto quando se trata da nossa filha, nunca o vi nos últimos quase 2 anos, sei que sou a pior pessoa, minha vida está desmoronando, o que é muito bem merecido, porque traí e essencialmente destruí um bom homem. Edith, não abandonei minha filha, meu marido me implorou para lhe dar a guarda primária, pois percebeu que não poderia tê-la, já que trabalha em um emprego muito exigente. Eu só queria a casa, mas chegamos a uma conclusão em que ele se ofereceu para me dar dinheiro, carro e a casa em troca da guarda primária da filha. Sinto culpa, sim, mas eu quero voltar para ele? Não, porque sei que não seria a coisa certa a fazer, eu o destruí e me sinto culpada o suficiente agora. Ele se reergueu, estou orgulhosa dele. Minha vida está uma bagunça e é por minha culpa, assumo total responsabilidade. Só não consigo parar de pensar nele, porque sinto a falta dele. Eu quero ter uma conversa com ele e nada mais. Isto e com o fato que o homem pelo qual o deixei agora está tendo um caso e me traindo está me matando. Pegar o dinheiro dele, carro e casa, é o que mais se destaca para mim aqui. Qualquer outra coisa eu poderia entender, exceto ferrar tanto com ele e agora querer ele de volta. Não sinto simpatia por você. Ter um amante é uma coisa, mas tratar seu ex como um caixa eletrônico depois de traí-lo é outra coisa. Isso foi parte do acordo que fizemos. Ele queria muito a custódia primária de nossa filha, mas tendo o trabalho que exigia muito do seu tempo, ele sabia que isso não aconteceria e que provavelmente eu ficaria com a guarda primária da criança, por isso ele ofereceu isso. Casa, dinheiro e carro, em troca da guarda primária da filha. Ele queria isso, não eu. Eu disse a ele várias e várias vezes. Certamente não mereço um segundo do tempo dele porque já o prejudiquei muito. Eu sei isso. Nada que eu possa fazer pode mudar isso, mas eu simplesmente não consigo parar de pensar nele. Seu amante parece ser um perdedor total. Não tenho certeza do porquê, se você deixou seu marido, que parece ser uma pessoa muito melhor, por que você não consegue deixar esse parasita fantasiado de homem? Não entendo por que alguém se envolve voluntariamente com um homem que joga videogame como se fosse um trabalho em tempo integral e não tem um emprego remunerado. Ele não era assim. Durante o nosso caso e quando nos tornamos legítimos, ele era compreensivo, ambicioso e uma pessoa confiante. Na verdade, ele me deu a atenção que eu ansiava do meu ex, foi por isso que eu fiquei com ele. Mas isso acabou sendo algo que essencialmente destruiu minha vida, a vida do meu ex, e a infância da minha filha como um todo. Ninguém parece dizer isso ao homem quando eles acabam se tornando pais de fim de semana. É uma merda? Absolutamente. Mas raramente há um clamor moral, independentemente das circunstâncias. A sociedade simplesmente presume que uma mãe tem mais valor que um pai. A autora já prejudicou o ex além da crença. É por isso que tornar-se legítima, com crianças mais novas na foto é tão perigoso, e eu odeio que isso seja tão tolerado neste grupo. É uma decisão tão precipitada. A autora é materialista e narcisista como o inferno. No entanto, se ela apostasse antes do divórcio, este grupo teria implorado e encorajado que ela arruinasse o marido no divórcio. Pelo amor de Deus. Eu não troquei minha filha. Eu ainda a vejo. Eu disse ao meu ex-marido que o traí e queria deixá-lo. Você acha que foi fácil? Ele me implorou para lidar a custódia primária de nossa filha. Eu já o machuquei o suficiente. Eu já o destruí. Você acha que estaria tudo bem se eu conseguisse a custódia primária de nossa filha, enquanto ele recebia os bens em dinheiro e 50% da propriedade da casa? As coisas teriam sido complicadas. Eu não queria falar sobre nossa filha no post. Já sou uma pessoa horrível e estou sendo atacada tanto pelas mensagens quanto pelos comentários quanto na vida real. Minha vida está uma bagunça, estou trabalhando em dois empregos e basicamente pagando ao Jay o dinheiro que ele gasta com sua amante. Você acha que isso é fácil? Dito isso. Eu sei que mereço. Eu mereço tudo isso por causa das decisões estúpidas que tomei. Quando a realidade bate em você, você percebe quanta porcaria está aguentando. O inferno caiu sobre mim, e é horrível. Percebi que destruí meu ex-marido de todas as maneiras. Sobre a troca, eu não troquei. Foi ele quem me ofereceu a casa, o carro em troca da guarda primária. Ele literalmente me implorou por isso. O que você teria feito se estivesse no meu lugar? Lutar com ele no divórcio por custódia dividida? Mesmo depois que ele te implorou? Mesmo depois que ele te ofereceu? Mesmo depois de ele ter prometido não contar nada à nossa filha sobre minha traição? Eu sei o que fiz. É muito mais difícil para mim do que para você dizer isso. Mesmo depois de tudo, ela é minha filha. Eu nunca desisti dela. Com certeza tomei decisões estúpidas pelas quais estou sendo punida. Ora, ora, ora. Se não são as consequências de minhas ações. No momento em que ela ficou financeiramente instável e foi traída, ela percebeu o quão horrível foi para o ex-marido, e agora quer contatá-lo. Ela quer sua vida antiga de volta, não o amor de seu ex. Ela justifica trocar a guarda da filha por bens e dinheiro, fingindo compaixão por seu ex-marido. Ela poderia ter dito não ao dinheiro, ao carro e à casa, e deixá-lo ter a custódia, mas finge que isso nunca foi uma opção. É assim que sabemos que ela queria apenas o dinheiro. Ela é egoísta e materialista. Ela pertence às ruas. Eu traí minha esposa e agora ela está me traindo. Tenho 32 anos e minha esposa 29. Sim, eu sei que estraguei tudo. Traí minha esposa há 3 anos. Estamos casados há 5 anos, e no segundo ano de casamento, traí ela em um caso alcoolizado. Ela me perdoou e fomos para a terapia de casal, mas 3 dias atrás, enquanto minha esposa estava no chuveiro, eu olhei em seu celular e encontrei mensagens confirmando que ela estava me traindo. Me senti horrível, então a confrontei depois que ela saiu do chuveiro. Ela alega que está tudo bem porque eu a traí e estabeleci um precedente para a infidelidade. Eu disse a ela que minha traição foi um evento único e alcoolizado, e que não fiz nada desde então. Também disse a ela que não conheço a pessoa com quem ela está tendo um relacionamento, e que ela agora tem um relacionamento com esse cara que eu não conheço. Ela ficou furiosa e saiu de casa. Ela saiu para o trabalho na sexta-feira e não a vejo desde então. Sei que ela está com ele, e isso dói. Sinto que mereço isso, mas ao mesmo tempo quero minha esposa de volta. O que devo fazer? Atualização 1 Ok, então, uma pequena parte de vocês foi gentil e compreensiva e deu conselhos válidos, mas o resto foi muito rude. Finalmente consegui falar com ela, e ela basicamente disse que acabou e que não me ama mais. Consegui rastrear a localização dela e descobrir quem é a pessoa com quem ela está me traindo. Davi, se você estiver lendo isso, vá se... Honestamente, mal posso esperar pelo divórcio agora. Atualização 2 Minha esposa não voltou para casa desde o dia em que a confrontei, então fui ao Departamento de Recursos Humanos do trabalho dela hoje com provas de que ela estava traindo com Davi. De acordo com alguns amigos próximos que trabalham com ela, quando o RH a chamou depois que saí, ela saiu chorando e quando Davi tentou falar com ela, ela o empurrou de lado e saiu. Isso me traz muita alegria. Preciso ter respeito por mim mesmo porque o cara que traiu há 3 anos não existe mais. Parei de beber, entrei em ótima forma e nunca me senti melhor. Obviamente, a última semana foi difícil, mas saber que a dela está prestes a ficar muito pior me faz sorrir. Além disso, ela será notificada esta semana. Eu adoraria estar lá para ver a cara dela. Também é um bônus se Davi e ela terminarem. Atualização 3 Aqueles que viram minha última postagem sabem o que está acontecendo, e você pode lê-la se não souber, mas desde a última atualização, minha futura ex-esposa perdeu o emprego, perdeu o amante e perdeu muitos amigos. Ela apareceu ontem pedindo para conversar, e eu ri na cara dela e fechei a porta. Eu sei que muitos de vocês pensam que sou um monstro e um cara terrível, mas não me importo com o que pensam. O mundo dela está desmoronando e tudo o que posso fazer é rir. Ela ganhou e merece tudo isso. Sei que traí há 3 anos, mas ela me perdoou e tive que aprender a me amar novamente. Ela teve um caso durante meses e me disse claramente que não me ama. No começo, estava disposto a perdoar, mas agora, depois de tudo, não posso perdoá-la. Tenho muito respeito por mim mesmo. Atualização 4 Então, eu estraguei tudo. Acabei de receber uma ligação do meu advogado e minha esposa encontrou minhas postagens no Reddit com a ajuda de quem eu pensei que fosse um amigo. Meu ex-amigo me gravou enquanto eu contava a ele sobre as postagens do Reddit. Minha advogada me disse que minha ex que era metade de tudo. Não entendo como ou porque meu amigo fez isso, mas aqui estamos. Sinto como se tivesse sido apunhalado pelas costas, duas vezes. Primeiro da minha esposa e agora dele. Não sei o que vai acontecer, mas agora me sinto menos confiante em relação ao meu divórcio. Ainda sinto que posso vencer e meu advogado disse que ainda temos uma boa chance. Edit Esse relacionamento acabou no momento em que o autor traiu. Já vi muitas histórias de pessoas que foram traídas e ficaram com seus parceiros por anos, apenas para perceber mais tarde que cometeram um erro e deveriam ter saído imediatamente. A esposa do autor também está errada em trair, mas sim, ela provavelmente abandonou esse relacionamento mental e emocionalmente há muito tempo. Ambos são culpados aqui. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado por assistir.